Então olha só, o grande X da questão, se a frequência, a energia é a neutralidade, o grande bingo é o seguinte, o que eu preciso fazer para entrar nessa neutralidade e mudar essa frequência, fazer essa transformação interna, perceber essa transformação interna? Eu preciso entrar em estado mental, que eu chamo de não eu, é um estado de meditação aonde eu baixo meu ciclo de onda cerebral, que é o que a técnica faz, as técnicas fazem com você, onde eu relaxo tão profundamente, que eu tenho aquela sensação de meu Deus, eu tenho a impressão que eu não estive aqui, quem já sentiu isso? É quando você se desidentifica com o teu corpo físico, como aquele momento em que você perde a noção de que você é um corpo, que você é humano, quando você perde a noção de que você está num corpo, aquela sensação de nossa, parece que eu saí do meu corpo, esse é, esse é o momento em que essas modificações alquímicas são feitas aceleradamente. Fez sentido? É ali, é ali nesse momento. Então a transmutação da escassez em riqueza, a transmutação das minhas emoções negativas, ela precisa estar em coerência harmônica, que é o que o livro ensina. A coerência harmônica é esse alinhamento entre o meu cérebro, entre o meu coração e o meu corpo, todos na mesma harmonia, na mesma coerência harmônica. Então, em todas as técnicas, eu preciso estar tranquilo, eu preciso entrar em estado de relaxamento profundo, para que eu possa entrar nesse lugar que eu chamo de não eu. de não eu, onde eu me desidentifico do meu corpo, é difícil explicar, porque é um estado emocional, é um estado de espírito, um estado de consciência. A consciência não tem como compreender, eu tenho como usar muitos termos para você entender o que é esse momento, aquele momento que você, caramba, parece que passou cinco minutos, passou uma hora, onde é que eu estava? É aquela sensação de que você saiu do corpo, que você não estava aqui. Aquele momento que você perde a consciência, que você está aqui sentado fazendo uma técnica, você simplesmente se tornou a técnica, você se tornou o teu sonho. Algumas pessoas conseguem isso na técnica, outras precisam um pouco mais de repetição. Outras, em algum momento, vão conseguir relaxar, se desligar e entrar na técnica. É quando você se torna a música, é quando você se torna a técnica, é quando você está ouvindo uma música e você esquece que você está aqui sentado, ou de pé, ou em casa, você se transformou na música. Este é o momento que a transmutação acontece. E quando você caminha em direção às leis universais, que trazem a regra de como guiar você nesse processo, tudo fica mais fácil. Olococriação ensina isso. O Olo ensina, o alquimista ensina com muito mais propriedade, porque é o foco do alquimista. A lei do mentalismo prova como regra de que tudo o que existe é uma criação mental. Então, o alquimista, você, um olococriador, um alquimista, você usa essa lei para visualizar, desejar, observar, tem consciência de que você faz parte do universo mental, onde sonho e realidade, energia e matéria, onde partícula estão sujeitos à alteração, à transformação, à materialização da ação do teu pensamento. O pensamento não muda a realidade, mas você só precisa dele para mudar tudo. Bingo! O pensamento representa 5% daquilo que você quer ser. 95% é o poder do coração, mas você só precisa de 5% para realizar tudo o que você quiser. Porque são os 5% é no pensamento que inicia o pedido. O sentimento dá a forma ao pensamento. Ele não cria um pensamento. Ele não muda o pensamento. Ele dá a forma ao pensamento que você pensou. Então, você só precisa de 5% consciente para alterar toda a tua vida. ao mesmo tempo 5% que não serve para absolutamente nada. Aí vem o termo que a gente usa nós na alquimia ou na física quântica. Todo universo é tudo ou nada. Esse é o termo. Você tem tudo, 95% de poder para fazer tudo o que você quiser. Ao mesmo tempo, nada. Onde o início de tudo é o pensamento. Então, o pensamento é onde inicia o pedido. O sentimento dá a forma da energia e o corpo. Através do comportamento das suas ações conscientes é o colapso da função de onda. É Deus exercendo o seu poder sobre todos nós enquanto imagem e semelhança do Criador. então com a consciência da força do pensamento com a consciência da força do pensamento em estado positivo é o que nós podemos materializar tudo o que nós desejamos. A parte da força do pensamento onde inicia tudo. e aí nós temos a lei da vibração onde tudo vibra tudo vibra no universo nada está parado tudo está em movimento tudo está vibrando cada coisa na sua faixa de frequência específica quanto mais alta a vibração mais amplitude e comprimento quanto mais baixa a vibração mais lento menos amplitude menos comprimento mais desacelerado quanto mais sutil a manifestação mais intenso mais rápida a vibração quanto mais denso quanto mais negativo mais densa a manifestação mais lenta é a vibração então a vibração se apresenta acelerada ou lenta conforme a frequência a observação demais né e como você está vibrando hoje denso desacelerado ou acelerado se a tua frequência é densa desacelerado você sintoniza o que está na mesma frequência você vai vender você vai faturar você vai conquistar aquilo que você quer não não e e se a frequência está acelerada a gente tem um exemplo das hélices do avião elas giram tão rápido que você não enxerga a hélice você enxerga como se fosse um contínuo é como se não tenha a hélice ela vai girar é como se fosse o ventilador o ventilador tem as cinco hélices por exemplo só que quando ele começa a girar tão rápido você não vê as hélices porque roda aceleradamente a ponto de se tornar uma imagem contínua então a vibração elevada ela influencia no poder sobre a matéria sobre a conquista daquilo que você quer por isso que a nossa frequência precisa se manter acelerada a frequência tem que se manter porque é a frequência acelerada que influencia a materialização ela exerce um poder sobre a matéria sobre a materialização daquilo que nós desejamos enquanto a frequência desacelerada ao contrário então isso nos leva a causa e efeito que a lei que demonstra que nada acontece sem uma causa a causa é o que a causa é a origem do meu pensamento dos meus sentimentos dos meus comportamentos a origem das minhas reclamações e das minhas orações porque você cria quando você ora você cria quando você reclama você cria a tua realidade quando você julga quando você condena quando você reclama profecias autorrealizáveis quando você reclama você cria aquela realidade pra você quando você julga o outro você está criando aquela realidade para vivenciar experienciar e ter na sua vida uma vez que não há diferença entre aquilo que eu vejo no outro reclamo no outro e aquilo que eu desejo qual é a diferença de eu estar aqui falando mal da outra pessoa e estar aqui desejando no mundo de Nani a vida dos meus sonhos como o universo poderia saber se você está falando de alguém ou desejando aquilo pra você